O que é que o senhor mais usa no celular? Por que que o senhor gostou dele? Não, é mais pra se precisar de dar uma comunicação com ela aqui, ou ela comunicar comigo, é mais pra ver a hora, né? É porque a gente, é o seguinte, a idade dele pode até não parecer, mas já tem 77 anos. Que isso? Parece que tem uns 50. E ele é igual eu falei, ele vai pro curral à noite, sai daqui cedinho, né, de madrugada, vai pra lá, roda desses passos afora. E eu fico preocupada com comunicação, né? Então eu falei com ele, pra ter o telefone, pra gente poder se comunicar. O que tá falando? Se estiver lá, precisou de alguma coisa, me chama e eu tô aqui, rapidinho. E os outros, os outros não funcionam? É, os outros telefoninhos aqui agora, eles não funcionam sem antena. Ali eu tenho um, o outro telefone ali, mas ele tem que ser antena. E não foi, esses, é, mais moderno, não tem sinal mesmo. E aí quando não tinha, sem conseguir comunicação, como é que fazia? Tinha que correr lá. Precisava de fazer alguma coisa lá, às vezes ficava no grito, né, aí até que eu ouvia pra responder, né, então o telefone é necessário nesse sentido, né. Não, eu às vezes pegava aí, às vezes precisava de fazer uma ligação, o da antena aqui, às vezes tava sem crédito, né, aí eu pegava o dela, mas achava difícil mexer, né. Aí eu aprendi, fazer ligação no dela, eu conseguia fazer. Mas usando óculos. Usando óculos, é. Aí passou lá na TV parecida ele, aí eu falei com ela, vou comprar um daquilo. Gostou mais dele do que dos outros, como que foi? Ah, é mais fácil, né, é o que eu esperava mesmo, é isso mesmo. É, mas por causa da zoomeração, que é grande, né. É, ele gosta por causa de ser aí tudo grande, ó, né. Olha, olha que tamanzão, não precisa de óculos, né. E aí o senhor usa mais alguma coisa de celular, de internet? Não, internet eu não tô usando nada não, porque eu ainda não aprendi, né, mas tô tentando, né. Segurança da casa tá aqui, ó, as câmeras da casa. Ah, aí o senhor consegue ver tudo aqui, ó. É, tem as câmeras lá em cima, né, tem as câmeras lá em cima, e aí vem aqui, ó. Aí do celular o senhor consegue ver lá? Vê lá. Mas o que ele mais gosta mesmo é isso, fazer as continhas na calculadora. O senhor prefere ele do que o outro? Ah, claro, é, isso aqui é outra coisa, né. Eu fui colocar crédito nele, a menina da farmácia eu não conhecia. Quando eu mostrei, né, que são tudo grandes, ela falou, isso que tá bom pra mim, porque ela tem problema difícil. A irmã dela também mora ali e falou que vai acabar comprando um lixo. É, mano, fala que ela é da terceira idade, mas na verdade pra todo aquele que tem uma dificuldade de visualizar alguma coisa, ele tem um ponto maior, né. Vocês recomendariam ele pra alguém? Ué, pra todo mundo. É, é, pra quem interessar é... É, gratuitamente a gente acabou já fazendo um comercialzinho, né, e a gente acaba sem querer, quer mostrar, né, que ele é um aparelho diferente, então a gente acaba fazendo a propaganda, né. Ele é bom porque tem uma melhor visualização, né. As pessoas que tem mais dificuldade, tipo ele aí, que igual eu falei, fica pônei tirando óculos, ele foi, foi, quer dizer, eu recomendaria porque é mais tranquilo, mais fácil de usar, né, menos burocrático.